A ideia é a seguinte, sua casa tem que ficar linda demais. Colocar mármore e granito dá um ar de elegante, não é? Enaltece, enobrece a sua casa ou seu estabelecimento comercial. Valoriza. E uma coisa que eu quero deixar claro, quando se compra mármore e granito, tem que procurar uma empresa que tenha qualidade, que tenha apoio técnico. A minha equipe de vendedores é formada por geólogos, arquitetos, decoradores, designers. Explicam qual a função, qual material fica mais adequado para o seu banheiro, para você que quer colocar numa área externa. Não é comprar só o mais bonito ou o mais caro, não é nada disso. Além de tudo, nós temos a maior qualidade, o melhor preço, as melhores condições de pagamento e o maior know-how de mercado para poder lhe atender bem. Aqueles mármore lindos da Itália, Grécia, você tem aqui também. Vamos lá. Esse é o Travertino Nacional, na medida 40 por 40, só R$ 69,00 um metro quadrado à vista, mais 3% de PI. Está muito barato, olha a qualidade dos nossos materiais. Mármore Carrara, que voltou com tudo também esse mármore, né? Carrara está lindo, maravilhoso, na medida 30,5 por 30,5, só R$ 125,80 um metro quadrado à vista, mais 3% de PI. Está muito barato. E agora vamos passar agora a esse outro? Vamos falar. Ah, não, vamos falar em granito aqui. Granitos tipo exportação, medida 50 por 50, a preço de banana. Vamos lá. Cinza Dolomita, aqui ao lado o Arabesco, Marfim. Todos esses por R$ 39,90 um metro quadrado, mais 3% de PI, é isso? O Corumbá, 39,90 um metro quadrado à vista, mais 3% de PI. Eu tenho a maior variedade de mármores e granitos do Brasil, maior estoque à pronta entrega e a maior fábrica da América Latina. Pode vir aqui conferir. A Avenida Marquinha São Vicente. Número 23, em frente ao Marte do Pacaembu, telefone 3824-6888. E a Avenida Ibirapuera? 2.934, em frente ao Shopping Ibirapuera, lá o telefone é 5092-2329. É, tem que ver, porque não dá tempo de mostrar tudo e é lindo demais e é a TN, é certo? Tá certo.